O João de Barro É o pedreiro da Sampinha Buscando barro na mina Em seu piquinho ele traz E lá na mata No galho da perobeira Junto com a companheira Sua casinha ele faz Constrói a porta de seu ninho Para o norte Pra evitar o tempo forte A tempestade do pão E por cautela Faz a porta enviesada Pra esconder a sua amada Do inimigo gavião O meu destino é igual ao João de Barro Com sacrifício construí nossa morada Mas o malvado gavião que ali rondava Numa tarde carregava Para sempre a minha amada Mas o malvado gavião que ali rondava Numa tarde carregava Para sempre a minha amada Pelo tufão do desengano O meu engano foi desfeito Aquele eninho onde eu morava com meu bem Com essa ave Meu destino eu comparo Só que ele é um João de Barro E eu sou um João ninguém Com essa ave Meu destino eu comparo Só que ele é um João de Barro E eu sou um João ninguém Música Amém Música 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 Obrigado.